Tem uma linha maravilhosa da L'Oreal que se chama Enforcer. Você poderia usar essa linha em todas as lavagens, do jeito que eu ensino. Shampoo só no couro cabeludo, máscara meia e ponta, 5 minutinhos e enxágua. Essa linha Enforcer tem biotina, vitamina B6, vai ativar o crescimento do seu cabelo e fortalecer o fio. E depois de feita a lavagem, você faz uma fitagem. Compre um creme de pentear, se possível da Deva, que o creme de pentear da Deva é fantástico, tá? E faz uma fitagem no seu cabelo. E aí tá mais uma prova de por que o cronograma não serve pra porcaria nenhuma. Porque se você usar essa linha no seu cabelo por um ano, você vai ter muito efeito, porque você tá atacando a prioridade, que é crescimento. Então, entra com essa linha e daqui um ano você vai ver como é que o seu cabelo vai estar.